Vamos receber agora! Beatriz! Cadê você, Beatriz? Que este dia marque também o início de uma nova etapa na sua vida repleta de felicidade, amor, equilíbrio, sucesso, paz e saúde. E para simbolizar essa passagem nós queremos te presentear com esse anel que representa o nosso amor que é a joia mais preciosa que nós podemos te dar. Nós te amamos, parabéns! Tchau! 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 Abertura Abertura